Pode ir, dá a mão, dá a mão Nossa, ela tá patinando muito, gente Salve, salve, rapaziada Bom, vou usar essa câmera aqui que ela pega mais luz Ó o Brunão aí Peraí, peraí, deixa eu só fazer um bagulhinho aqui Bom, voltamos aí Vai lá, Brunão, ó, Brunão ainda não andou O motoca aí tá acertando na... O full controller Ele vai subir a rua e vai descer aqui E a gente vai ver O que ele achou? Vai lá, Brunão Pode ir, dá a mão, dá a mão Nossa, ela tá patinando muito, gente Olha só, véi Ô, tô falando pra você, mano Um pouquinho a coisa, essa motinha vai andar junto com 190, véi Nossa, galera, eu tô meio mal, mano Meio doente Será que é corona? Olha aí, bichão vindo, ó Olha aí, com uma patinada, véi Ia, véi Vamos ver aqui o que o bichão vai achar Lembrando aí todo mundo Sempre usar capacete E aí? É louco, viado E aí? Ô E aí? E essa embreagem? E aí? Essa embreagem tá fudendo, mas véi do céu Mano, não parece que a moto tem um turbo, véi? 190 cilindrado Mano, tá... O que eu falo, pessoal, mano Pouca coisa Que diabo que você fez essa moto aí, véi? 190, mas essa popzera Nossa, mas assim, de todas as vezes que você andou com ela, agora ela tá mais... Ah não, agora ela tá... não tem nada a ver com aquela motinha Cê é louco, velho Já podia dar até pra uma CG, viu? Não, fala sério, mano Se tiver de CG, ia dar uma briga Ia dar uma briga boa, mano Mas é isso aí O japonês lá da Autogira, ele já vai mandar aí pra gente a... A coisa madeirada lá? É, os discos de novo E... E aí vai trocar, mano Porque trocando esse disco aí, acabou, véi Porque você vê que ela... Ela segura, ela prende a moto É Aí depois parece que ela solta Aí eu até achei que era o cabo, mas... Não, mas não é Não tá esticado, então não é o cabo E assim, ó Se quando... Quando tiver com a embreagem boa de novo, eu acho que ela... Ela sobe, hein, mano Ela sobe É que ela tá segurando legal, véi Nossa senhora E na hora que você subiu aqui, Bruno O barulhão dela tá muito louco, véi Olha, eu subi essa rua de segunda, véi E ela ainda puxava mais aí Tinha mais, véi Não, e o louco, e o louco é que depois que colocou o... O barulho em cima dela mudou também, né, véi Tipo, porque... É que tipo assim, na hora que você tá ali Você não presta muito só no barulho Porque a velocidade que ela sobe Você me concentra mais na moto, mas... Tá com o barulhão da hora também Mano, ficou da hora, né, mano Fala sério Eu não consegui fazer os pipoca aqui Não, não, é... Depois que acertou, rapaziada Depois que acertou o... É... Acertou o ponto, né Então tá com a queima boa Não tá sobrando coisa pra dar pipoca É, mas é isso aí, rapaziada Mano, então, Brunão, tá aprovado? Sou de bola, véi Aí, TBIzinho da 160 Me surpreendeu essa motinha aí, véi É, mano Não sei o que, mano Tá muito louco, mano Qual que você vai deixar eu ficar aí? Eu fico com essa ou eu fico com a outra? Com o quê? Qual que eu fico pra andar? Qual que eu fico? Pra andar? Você tem duas motos Ali, ó, o negócio pra você andar ali dentro Olha lá, olha lá Deixa ele lá, deixa ele lá Tá nanando, ó O sapo tá nanando ali, ó O Girino foi dormir É Mas, ô, da hora, né, Brunão? Boca, velho Mata demais Agora, imagina aquele escapamento Que eu tava te mostrando hoje Sim GRS Aqui é dos coleano? É GRS Aí, Ganso Rapaziada Vamos atrás de um escape novo, hein Quero dicas aqui embaixo, viu? Fala aí Tem nem o que falar, cara Essa popzinha sua tá Tá porra do caralho É Vamos lá Tá criando seu amigo lá Tá tomando o cu essa moto, viu? Mano, tá muito massa, rapaziada Isso Tá top demais, velho Mano Surpreendeu, sem maldade, cara Oi, e parece assim, ó Isso que ela tá com a relação 16-30 Aquela relação longa pra Dedeu Na hora que você dá a mão, mano Parece que a moto, ela não perde força Você acelera E aí você continua acelerando Ela continua ganhando potência, né, velho? É Ela não cai, mano Ela estica E vai, tipo Ela estica Tirando esse lance da embreagem mesmo É, rapaziada A embreagem Nossa Ela subia muito mais rápido Nossa, muito mais rápido, mano Quando chegar aí a embreagenzinha da autogiro Velho, vai ficar filé do filé, mano Aí tem que ter cuidado pra não levantar o boi, viu? Nossa senhora Ó, você vai Vai machucar Fazer o seguinte, rapaziada, ó Primeira coisa aqui Me segue no Insta Eu já falei no começo do vídeo aí Mas me segue no Insta de novo Manda mensagem lá E Porque a gente tem que levar o Brunão, mano O Brunão é que tem que filmar Você vai estar no carro Você vai estar naquele carro ali, ó No girino ali, ó Nanando Não, aquele ali, ó Esse aqui não No carro da perseguição É esse aí, ó Tá, então pode ser esse aqui Então você vai estar no carro Você no carro Ele na moto E a gente vai ver quanto que ela vai dar Beleza Beleza? Bom, galera Eu só peço pra vocês um pouco de paciência Quem falar alguma coisa aqui Eu já vou mandar tomar logo no Toba Bota, bota na sua amiga, né? Eu já vou mandar tomar no Toba Rapaziada Eu vou fazer o teste da velocidade final Quando tiver a embreagem A embreagem já tá vindo Beleza? Mas Mano Tá vindo quando? O japonês já vai mandar O japonês não Não postou ainda não Ele vai mandar semana que vem É Rapaziada Isso aí, entendeu? Tem que ter um pouco de paciência também, né? Mas eu Eu vou fazer um vídeo andando com ela de novo na pista Só que o do Top Speed, mano Tem que ser com a embreagem nova, viu? Porque ela patina de qualquer marcha Você joga Mano, tá patinando demais, velho E ela segura legal É Então Eu vou dar uma potência maior Mas você não vai porque a embreagem fica juntas É E aí a gente vai Eu e o Eric A gente vai acabar de acertar amanhã Mas é isso aí, rapaziada Bom Bruno, então você aprova Aprovado Mano, da hora, né, velho? Aí depois nós vamos fazer o teste na 190 Ixi, o 190 é bruto, hein, mano? 190 é bruto Negócio é Mas a Popzinha, cara Pô, me surpreendeu, hein? É, velho O pessoal não coloca fé, não Mas é o, mano É o que eu falo Esses motores que tá vindo na CRF aí Que é o da Pop E é o da CB Nova, mano Esquece, mano Esse cabeçote aqui Não tem pra ninguém, mano Não tem pra ninguém Esse Ou Uma moto 120 cilindrada andar desse jeito, velho Me fala que moto 120 cilindrada anda desse jeito, Bruno 120 Esse bagulho não é nem 125, irmão Se fosse uma RD antiga Tudo bem É, filho Mano Hoje em dia Ó, essa moto Essa moto aqui Ela vai bater 140 e pouco Quase 150 Uma moto 120 cilindrada, Bruno Bater 150 Você já parou pra pensar nessa fita? Não, isso aí já é tipo Uma 150 cilindrada essa velocidade Mas não uma 120 Só pra vocês verem, rapaziada Como que a eficiência desse motor é grande, mano Eu falo pra vocês, velho Esse motos ainda Rapidinho Ah, fala aí E o bom Enquanto você for fazer o teste Tanto no meu quanto no seu Tem a velocidade do GPS Então eu vou saber ali na hora Na hora que eu estiver filmando Eu vou mostrar pra vocês A velocidade real da pop É isso aí, mano Entendeu? É isso Esse carro tem esse lance aí É Que ele marca ali Ele marca tanto do velocidade O digital É, o digital dele sempre marca menos, mano E aí é como se fosse O analógico, Pedro Não, Bruno O analógico é o do ponteiro Isso Filho, eu tô falando Quando você coloca no digital lá Pra aparecer no computador de bordo Ele conta menos do que no ponteiro Então, porque ele tá dando a velocidade Real, então É o que eu tô falando Eu tô falando do digital Eu também, ué Você tá falando analógico Eu te mostro aqui no vídeo O analógico é a velocidade Eu entendi, eu tô falando Mas eu tô querendo dizer Que o analógico O digital É que dá a velocidade real Você falou analógico, mano Eu te mostro no vídeo Tá bom, tá bom Eu confundi É o digital que morde Mostra a velocidade real Que morde, é? Morde aí, vai Lata aí, caralho Mas é isso aí, rapaziada Então, mano É isso aí Agora A gente Lembrando que A gente deu uma acertada no ponto E também Na questão do combustível, beleza? Ela ficou um pouquinho gorda de média E a gente vai acertar isso bonitinho amanhã Tá usando o bico original mesmo E é isso aí, beleza? Aquela gasolina Octa Pro Você tá usando a gasolina Octa Pro E é isso aí, rapaziada Bom, então eu espero que vocês tenham gostado aí Motinha, mano Tá filé do filé, velho Tá filé do filé Bruno, grava aí Eu vou subir também Eu vou dar só uma subidinha aqui Só pro pessoal Voltemos, rapaziada Tivemos problemas técnicos É isso Já mandei salve pro vulga Já mandei salve Pessoal do Alto Giro E também um grande abraço Pessoal da EME Preparações, beleza? Lá pro nosso grande amigo Eric, mano Então Tá sendo uma escola muito da hora Mas essa matinha tá muito da hora De andar, rapaziada Beleza? Então tamo junto aí Valeu Falou e é nóis